Eu, 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 eu Eu, 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 eu Pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora certa Se ele quisesse um doce, acho que ser E o biscoiteiro, chama no torteiro Pega no correio, mas sabe que agora Mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, joga pra vida aqui Tudo tá mandando, tipo zengor Dime que nesse MC, fraco, sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um baratena, tipo atena Eu sou o teu, da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Tô falando, mas na hora eu escrevo isso Mais do que isso, mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop Amacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Vitor, vim te ver o que é Vou rimar agora meu parceiro Pode crer que no meu coração não fica nem receio Eu sei que você é o djonga, mando no torpedo Eu mando você se fuder por carta, então vai chegar seu correio Vitor, vim te ver como é que faz, mano Você não vai me ganhar nem se você tiver sorte Eu não tenho um querido diário, seu otário No meu quarto, eu tenho três TF Note Vitor, vim te ver o que é louco, mano Você não entende a confusão Hoje eu tô na estrada de ladrilho A sua fazenda, puff Assim que você ganhou os bilhos Não é milhão, não é bando Cê não entende, cê tá bão quanto Você não entende, mano, o que que aconteceu Me ganhando dos dentes, dos onze, porra, cê esqueceu Quando eu te ganhei no rimar na praça Me desafiou, tô numa surra Na frente dos seus parça É isso mesmo, mano, cê também é minha referência Quem que é terceiro round de bandarulho? Jurado, um, dois, três Dois votos pra terceiro round E terceiro round de nada Eita, nóis Deixa eu tirar o cara por último, mano Rapaz, segura o bela Vem, caro buru Meu cara Tudo começa É batalha, bate e volta Tá vendo? Tá vendo porque a gente saiu de casa? Tá vendo? Vem com nós Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Ei, pra trás também Pra trás também Pra trás também Não abafa não Não abafa não Aí, obrigado Vem DJ Big Vem você Solta É batalha, batalha, bate e volta Um atar Quanto responde A plateia Que é o quê? A plateia que é o quê? Que é o quê? Que é por quê? Que você tá rimando Falando que o cara É tão winks E tão uma batalha Eu ganho até duas vezes Que eu tenho os anos Pão, 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 pão Tá, mas você não Reparou Que resposta De bosta Tudo tá com o bolso Cheio de dinheiro Até me pisou Então Passou por isso É muito sorte Tô voltando pro meu norte Que razão eu ser otário Pelo que essa mina fazenda Na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Ei, pra trás também Tô criando esse terreno Mano, você vai ser aquela Lá de fundiário Viro de seis ela Dono desse cara Eu sou príncipe da favela Meu Deus Sua rima é velha Você não entende Rap e corre na minhas artéria Você tá ligado Mano, cada me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá No mínimo confundida Palma aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser e deu Pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano Você não entende Como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que eu sei, sei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua bandora de genin Se nem pro Hokage Então me chama de senpai Ele falou que eu sinto em batalha Não fui eu Que se tem nome de amiguinho E o tal do rima é a praça Como assim? Você quer ver ter essa pra cima de mim? Vem me zoar Porque eu sou genin Naruto virou Hokage Não passou na prova Tchunin O que é o bagulho? Aqui é só regresso O nacional é pra mim Um velho detalhe Porque porra Eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso Mano, mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um sério pro placo Mesmo você sendo genin Não serve pra ser ninja Então vai ser vindicado Um arrola mentiraco Um arrola mentiraco Que se fosse isso Mas tá tudo que Você tá puto Aprendi uma coisa História é pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova Tchunin Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag Sua decorada E se você pegar essa manga Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho Itachi Se você quer ligar olho no olho Eu puro seu olho E você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo Itachi Ele é o Sasuke Ele quer me matar Eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo Decorada lá no Def Não te é Por isso que isso aqui Me estampou Veio morta Ô Sabe pra caralho Como isso Nemo agora não me espere Ê Me tá balançando O Fukuro Tá matando pra caralho Eu tava falando dois l Você não entende Porque o bagulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida Começa depois da morte Você não entende Manda um bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro um ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual É desse jeito que eu monto Tente e me tu transforma Meu pai pro nacional Bate com a cara na porta E tudo que eu digo vai tentar Mas aqui no popo Eu tô pronto pra chutar É desse jeito que eu monto Mas aqui eu faço Mania de suspira É isso que eu Chego e vou Pra cima Aqui no RMS É esse jeito que eu monto É o do Alucina E meu amor sempre aqui Forte Porque eu sempre represento Um certo barra forte Fazer um ritual Aqui eu tô sempre batendo E tem que eu tô chorando Por dentro e me vendo A cada dia eu me proviso Por isso que eu pego E aqui é bem analiso Eu tô pedido Não é caminhada Não para Porque a casa Batida Meu coração Me espara É isso Então aqui eu não vou falhar Porque a cada dia Eu tô pronto pra levantar Porque eu não sonho dormindo Eu tô sonhando acordado E por isso eu tô fluindo Uouuuu Direito que é esposa Que é vencido do Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima geral I.P.O.V.I. I.P.O.V.I. Sabe que eu sei Que você vai bater falha Mas se pregue Vai bater maluco Que você tá fluindo E sensação do homem Agora é quente Sabe que o seu rio seca Ei Sabe que eu sou navegante Dos sete mares É diferente Quem enquanto eu voltei Estava na zona do interior Sabe que eu tava na zona Tendo no mapa da minha mente Morra em quem é fiado Sabe que esse cara aqui Agora é muito tupaca Sabe que mano Esse cara é um cabaco Eu sou pirata É só se manda na pique Tipo de barco A cada parte Eu sou a força Agora eu sou um monte Quando você tá falhando o tempo O alimento do objetivo Mas não acho que sou nada Ei Não me abaste não Esse não é mal É objetivo Eu vou cumprir O seu amigo Pelo tom É por isso O meu papinho Mas Não sabe por quê Na sua vida Não vai ganhar ninguém Porque você não se preocupa Isso é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém Ei Pera que o homem Quem quer Sabe que agora Por isso eu te mato Meu olho no meu olho Em momento nenhum Hoje vai lá Eu te mato Aham Aham Tufada Primeiro round Foi cristalho maneiro Já que não teve A tráfima da parte Eu vatico é planeiro Então Mas sabe que eu Quero cozinhar Mas meu atrapa Tem que hoje Ele precisa de bolichar Ou Você vai precisar de um chá Pra relaxar Eu não sou dona preta Eu não sou pra te ajudar Mas sabe Que esse cara é muito fraco Agora é um grupo Mas no meu forno Eu abroço no lugar Tá chato Ei Eu te mato Eu sou um prato E quando eu sou rato Tiro um empalho É meia quatro É igual a gente E se você Tá bom Porque eu te mato É pior que o mundo 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 Mas sabe que nós Somos de ferro na mão Mas por isso Eu faço meu rito Eu não tô nem com ferro Mas eu fio aqui Não é isso É o grito É o grito dos desesperados É Da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores Que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas É o legado de um estado Te dá alegria Na base Hoje aqui te frigo Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do do MC Arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não há valor Batalha da vila Só David Vila na base Me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC Se fugido não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gun Seu meninos da vila Esse é o desfeixe Então me chame Desfavis Dominei a vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da vila É um barril de rap Eu não sou o samba S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar dourada Ué, acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco Nessa batalha do Du Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Batam de frente Levou uma surra Deixa eu contar Não tem ideia boa Por isso o pessoal Quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva o Dudu Apanhou Se trombou mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra no PPP E também no CDP Isso aqui é o mal Dos MC que por isso Na pista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão você ficou frustrado Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH, nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra bilhar Pode tomar vários socos A coroa nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda O rei é pela postura Coroa dinheiro Nunca defina o rei O rei é por isso Aqui você é hilário Você tá cantando Marrala Essa porra Meu pônei Coroa Fulgur Vizorreiro É de Flamengo Que eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babaca E com roa de ouro A minha é de espinho O que você não tá entendendo O seu planeta Agida vermelho Jamais será o boneco Flamengo O que eu te falo Por isso Aqui você tá um teclinho Poder ser o César Meu professor Sou capeta O secretário Sinto indeclínio Deixa eu te explicar Por isso Você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Até a mansidão Se agarra Fazer ótimo No coração Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu termino a peste Fala pra caralho Esse é um dia Que o aluno nunca supera o mestre Porra Esse cara Fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre Ou no mínimo Daniel Santos Toma te botar no seu lugar Então hoje na batalha Você vai apanhar Uma aula de fonte Eu vou ter que te dar O nome disso aqui Dei teclada Joga no meio Do nada separado Até parece um deserto Tô de desert eagle Então não marca na esquina Mano Porque o menino aqui É bem direto Aqui é seu papo reto Pau, pau, pau Olha esse tiro Mano Eu não me retiro Dos meninos Tem cabelo Cateado Desde cedo O pico é crespo Mas o outro aqui é liso Tipo no deserto Mano Mano Percebeu que é pau, pau, pau Na sua cara Você é muito fraco E a bitch é africana E ela veio do Saara Meu mano Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada E veio do Saara Mesmo a CJR Deixar ela molhada Vamos na sua história Mano agora Você perceber que ela é hispana É que o moleque é livre Eu tô me dançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega Sabe? Diz Mano Que ela é o que agora te batendo O pico está ali Você é muito fraco Você que não sabe se envolver A bitch não Tem o do Saara Você não e pensa Mano Mano Isso é muito bem Sabe que o diabo Que tá foda Porque tudo é do que pega Ela deixa ela ser Parecendo que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela dá R10 Foi isso Na verdade Mano Mano É verdade Mano 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 Eu tô construindo, você não encaixa nessa base, JX tá te dividindo, eu sou o Jai Lúcio, tem três beats, a mulher pra todo lado, mas no final da noite tá sozinho no seu quarto, sem dinheiro no seu bolso, nem do quanto foi usado. Ai, cara, meu amor, eu consigo ver a minha vida, que é a minha de verdade, eu consigo tudo, muito com o dinheiro, mas eu tenho um viagem pro final da cidade, mas eu não me faço com isso, mano, perceber que aqui você é de molho, é que ela me usa de brinquedo, eu não me importo, ela me usa de canceiro. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rapaziada, espero que tenham gostado desse vídeo, deixe nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal, Rimeo Sula HD, rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, tamo junto, é nóis, falou.